olá amigos youtube aqui quem está falando é paulino força e hoje eu trago mais um vídeo um vídeo sobre estética automotiva exatamente mas primeiro eu já peço a você que não inscrito que se inscreva assim me sentiu a postar novos vídeos e vocês que estão se inscrevendo muito obrigado são vídeos variados toda semana hoje a dica relâmpago vai ser tirando a sujeira do assoalho aqui do carpete do veículo tá então temos três maneiras as três maneiras são vai de grau em grau aqui vemos que o carro ele está sujo né mas não tá tanto no entanto é bom que você saiba o que que acontece é que você coloca o tapete por cima né e aí a medida a medida que você vai pisando aqui essas pequenas pedrinhas deixa eu ver se eu consigo focar aqui eu vou colocar bem no meio aqui para que vocês possam enxergar essas pequenas pedrinhas areia etc ficam raspando o assoalho o carpete do veículo e assim vai desgastando desgastando quando você menos espera você vai ver um buraco ali é tipo isso que acontece acontece isso também com os tapetes né então acontece eles vai a sujeira vai desbastando eles até consumir e assim por diante por isso por isso que seria muito bom chegar e dar uma limpeza aí a cada limpeza profunda a cada três meses ou até mesmo quando você vê que o trem está feio né então vamos lá o que acontece para você limpar aqui tem três jeitos tem o jeito mais profissional aonde que você vai pegar umas virador vai aspirar vai pegar um uma espuma com um shampoo específico vai bater e depois vai pegar um aspirador que suga líquido e aí vai sugar sugar a água deixando ele sem seco e depois alguns profissionais ainda coloca um ventilador alguma coisa desse sentido para que termine de secar essa é uma maneira mais premium tempo tem outra maneira também que aí você aí pelo amor de Deus só Jesus aí e aí você tira os bancos dos parafusos tirando a ordinariedade dos parafusos né porque para as pessoas percebem quando os profissionais percebem quando foi mexido né então há uma hora de uma revenda fica aquele será será ou não ou depende de cada um e aí você tira os bancos tire tudo aí você faz toda essa limpeza milimetricamente em cada campo esse jeito mais profissional e aí é um jeito para quando está muito sujo a principalmente quando teve enchente no veículo alguma coisa de sentido e o carro volta lindão novo ao novo para sua revenda e etc para você ficar com carro tinindo tá não preocupa com esse negócio de parafuso a não ser que você esteja uma pessoa sistemática ou quem vai comprar seja uma pessoa sistemática e etc tem várias motivos mas vamos lá que vou deixar assunto de parafuso para outro vídeo então a segunda maneira é bem tranquila e todo mundo já sabe qual que é você pega o aspirador de pó comum passa aqui e resolve o problema mas nem todo mundo tem um aspirador de pó que para sujar para limpar essas sujeirinhas que ficam que acaba danificando o veículo então aconselho você que você pega uma folha de caderno uma folha de papel ofício ou até mesmo um pedaço de papelão pode ser também é mais mais viável que seja de ofício porque a folha de ofício ou até mesmo cartolina ela é mais firme mas é mais fina do que o papelão e tampouco aqui então o que que acontece por esse sentido vai utilizar uma escova de roupa né uma escova de sua preferência e aí você vai colocar aqui e vai fazer como se fosse uma pazinha né você põe aqui você não tem um aspirador mas quer o carro limpo e bonito porque não então você vai ter é bom que eu aconselho que você tenha um auxílio de um pincel exatamente então você vai pegar o seu pincel e vai utilizar como se fosse uma vassourinha para esses cantinhos aqui ó em qualquer tipo de cantinho onde que a escova não chega e você joga tudo um canto específico joga tudo para fora quanto mais melhor e vai tirando todos os indícios de sujeira então aqui você vai puxando vai tirando vai puxando tudo que você puder aí depois quando você fez todo o procedimento de juntar a sujeira para um canto específico você simplesmente o faça o que você pega aqui aí você pega aqui eu vou tentar aqui focar mais um pouco o que você faz ó pega a sua escovinha e varre tudo para cima fazer aqui com uma folha de ofício ou cartolina seria melhor mas é isso aí ó vai varrendo com duas mãos também porque daí eu inclinar e ia ser bem mais fácil mais rápido aí você vai varrendo pegou a sujeirinha joga em algum lugar fora por exemplo então você vai fazendo todo o procedimento ó aqui mais limpo e aqui mais sujo onde não foi passado a escova então esse foi só mais um vídeo dando uma dica para vocês para vocês que vocês não precisa ter necessariamente um aspirador basta você ter um pincel para as partes estreita e uma escovinha e uma folha ou um papelão ou folha de papel ofício até mesmo cartolina para fazer a sua limpeza então se vocês gostaram desse vídeo quer mais vídeo como esse larga um joinha se inscreva compartilhe deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença obrigado fiquem com Deus e até a próxima fui olha só onde fica sujeirinha vamos sair daí vamos tudo embora olha que beleza eita nós em achou de bola fui